Vem a corajosa, tem mais gente aqui, tem mais gente, Deus me disse ser noite de salvação nesta casa Aleluia! Alabantéria séria, alabacantúria séria, vem corajoso, vem corajosa, eu já vou passar Alabantéria séria, cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa para o Jesus? Venha corajoso, vem corajosa, é você mesmo, o Espírito Santo me diz que tem mais gente, venha Alabá séria, alabacantúria séria, alabacantúria séria, alabacantúria séria, alabacantúria séria Jesus agora, na onde tiver uma pessoa que queira vir aqui na frente Jesus despreita agora, Jesus que essa pessoa, venha sair agora, da onde que ela tiver É no nome de Jesus, bota a minha atividade que queira, porque essa pessoa vem aqui na frente Jesus agora, Jesus agora, Jesus agora, alabacantúria séria, alabacantúria séria, alabacantúria séria Pega a mão na tua irmã, pega a mão na tua irmã, pega aí a alolete vai estar louvando Pega a mão na tua irmã, pega aí дома